E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vim aqui pra resolver um problema que eu, sendo um PC gamer recentemente Muitos de vocês PC gamers também provavelmente sofrem E que é a falta que eu sinto de jogar videogame na sala, certo? Eu tenho o meu estúdio lá no quarto, lá ficam todos os videogames Então se eu quiser jogar videogame aqui na sala, sempre me dá muito trabalho, né? Já eu tenho que trazer o console, ligar tudo, depois eu tenho que voltar e arrumar porque eu trabalho neles e tudo mais Além do que, tem os meus jogos que estavam no PC Tem muitas maneiras de você resolver isso Por exemplo, conectando o seu PC num cabo HDMI numa televisão e tal Mas acaba não sendo muito prático o fio pela casa Você muitas vezes não tem o PC na sala pra ligar numa televisão Então não é muito funcional Aliás, é muito funcional, mas nem sempre é muito prático Então pensando nisso, ainda mais aqui em casa que eu tenho o estúdio, eu tenho a sala pra jogar videogame Eu pedi pro meu sobrinho, que foi pros Estados Unidos, trazer pra mim um Steam Link O que é o Steam Link? É isso aqui ó, é o que vai fazer eu poder jogar os meus jogos na televisão Então vocês vão ver porque o foco tá na minha cara Mas deixa eu arrumar aqui, colocar o foco na televisão E aí vocês vão ter uma noção agora do que tá rolando Esse é o Big Picture né, da Steam E eu estou aqui jogando ele ó, na sala né Isso que vocês estão vendo aqui, está deixando o exato momento acontecendo lá no meu quarto no PC O que que eu comprei? Esse aparelhinho aqui é o Steam Link, certo? Deixa eu pegar ele aqui e mostrar pra vocês ó Esse pequeno aparelhinho aqui Ele é muito pequeno mesmo, olha perto de mim Olha perto do controle do Xbox Que coisa pequena, sim Ele é muito naniquinho, como vocês podem ver Ele tem algumas conexões USB e ele faz a sua Steam do seu PC passar em qualquer televisão Mais legal ainda, ele tem três entradas USB pra você ligar mouse, teclado Ou três controles né Ou você pode ainda usar os Steam Controllers Que funcionam no Wi-Fi nativo dele Tá, o Bluetooth ativo, não sei Qual que porra que é que funciona Se você pegar o seu fio Ele se conecta na rede wireless Ele abre a sua Steam lá do PC E ele passa aqui na TV da sua sala Pra mim isso foi um sonho Porque eu tenho muito jogo no PC Muito jogo multiplayer, split screen E agora eu posso passar as imagens pra cá Ele transmite 1080p, 60 frames por segundo Desde que o seu Wi-Fi seja bom Porra Patife, não é unboxing? Não, não é unboxing Por que que não é unboxing? Eu nunca vi ninguém com um desse Então eu comprei meio que as cegas E eu queria ter certeza de que ele estaria funcionando Antes de trazer pra vocês Bom, vocês viram que ele tá no Big Picture né A gente vai agora aqui pro meu estúdio Que eu vou mostrar pra vocês como que ele fica aqui Exatamente a mesma coisa O Big Picture está aqui, certo? Então ele tá rolando a Steam remotamente na minha sala Pela minha rede de Wi-Fi Cara, funcional para caralho E como eu tava falando Mano, eu não fiz o unboxing exatamente porque eu nunca tinha visto ninguém com isso Então eu comprei uma ideia E eu falei, se for bom eu trago pro meu público E é bom Mano, é bom pra caralho Eu diria que de 0 a 10 eu dou uma nota 9 Fácil porque ele é muito bom Percebeu alguns problemas Jogos muito grandes acabam dropando um pouco de frames Os comandos não são 100% tempo real O que é meio ruim pra jogar competitivamente Então se você quiser, por exemplo, jogar COD aqui Principalmente, por exemplo, que COD não tem a automira que tem no console, certo? Por causa do mouse e tal Você vai sofrer um pouquinho, né? Vai ter um pouquinho de atraso e tal Você não vai conseguir ter um desempenho tão legal quanto na frente de um PC Mas de maneira geral É sensacional Sério O jogo single player Tranquilo Joguei Rocket League Que precisa de uma velocidade de comando também Suavíssimo Mesmo sendo competitivo online E mesmo eu não jogando Faz uma cara também que eu não ando treinando Então É realmente bem funcional Se eu tivesse que fazer alguns comentários Um deles seria de que A necessidade de ter uma rede Wi-Fi muito boa É fundamental Porque Se o seu roteador for meio ruim Que nem é o caso do meu Que é aquele padrão que a Vivo manda Você vai ter alguns problemas de rede com isso E aí eu conectei por cabo No meu caso ainda Eu consegui conectar por cabo No aparelho da televisão da Vivo E funciona Perfeitamente Agora Na rede ficou ruim Tá? Se o seu roteador for bom Você não vai ter problema com isso Bom Isso é o básico É assim que ele funciona Então ele está passando este fim do meu quarto Na minha TV Eu vou mostrar para vocês o teste aqui Eu vou colocar em FPS Moda FPS Não vou mostrar para vocês mais ou menos Um pouquinho do desempenho Beleza? Então vamos lá Ok galera Então eu escolhi Street Fighter Porque é um jogo que depende Da velocidade de comandos E tals E eu queria mostrar mais ou menos Para vocês como que ele é 100% funcional Vou pegar aqui a história do Ken Que eu manjo bastante O controle está aqui Se não tem mais ou menos Uma noção dos comandos O controle é legal Lembrar que ele está ligado ali Funciona o controle de Xbox One De Play 4 O Steam Controller Muitos mouses Muitos teclados Controle de Xbox 360 Se for via cabo Também funciona Então beleza Lá vamos nós Para o Gameplay Eu vou tentar Me movimentar O mínimo possível Porque a câmera está Apoiada em cima de mim Como vocês estão podendo ver Ele responde muito bem Os meus comandos Dá para jogar de boa Existe sim Um atrasinho Muito difícil de perceber Mas existe Oficialmente existe Eu sou o Ken Para quem não está vendo Escolhi Street Fighter Porque é um jogo recente É um jogo que exige Uma boa qualidade gráfica E tals E exige bastante Um tempo de resposta Bem legal também Cara, sabe o que isso quer dizer? Que eu posso chamar Os meus amigos E jogar Street Fighter Na sala de casa De maneira muito funcional E muito prática E abrindo direto O meu PC Então a minha variedade de PC Fica A minha variedade de jogos Fica muito legal Como eu falei então Controle de Play 4 Xbox One Xbox 360 Playstation 4 Todos funcionam via cabo O Steam Controller Funciona até mesmo Wi-Fi nativo Sem precisar do adaptadorzinho dele E é muito bacana Como vocês podem ver por aqui Bom, acho que eu já comentei Mas saiu por 50 dólares O Steam Link Outra vantagem bem legal É que na sala Por exemplo Pô, eu quero achar um filme Quero achar alguma coisa assim Que eu achar YouTube No meu caso A minha TV É aquelas TVs smarts É mais fácil Mas olha aqui Street Fighter está aqui aberto Certo? Atrás de mim Dei um Alt F4 Show Opa, não tem não Pode fechar Street Fighter Então, querido Beleza Fechei a Street Fighter Fechei a Steam também Né Eu fechei na verdade ali O Big Picture lá Agora eu fechei a Steam normal Certo? E agora Está aqui O meu PC rolando Normal Como vocês estão vendo Twitch Deck ali E o meu Wallpaper do Leon O mais bacana É que de maneira Wireless 1080p 60 frames por segundo Também estou passando aqui O meu Desktop Aí, ó O Desktop do Leon Como vocês puderam ver Cara, essas São as funcionalidades Do Steam Link É realmente muito bom 50 dólares É um custo-benefício Bacana Para você que quer ter Um PC na sala Uma das outras opções São aqueles Steam PCs Mas eles são muito caros Eu já vi lá A compra dos 700 200 dólares O que é um absurdo E tem mais Tem uns de 2 3 mil dólares É bom É funcional Para caramba Mas Muito caro É muito caro Mesmo 50 dólares Já pesa no orçamento Não achei no Brasil Nenhuma loja oficial Achei alguns vendedores No mercado livre Vendendo por 500 600 reais Acho bacana Para caralho Se você tem um puta PC bacana Fala Cara, eu sinto saudade De jogar videogame na sala Não queria comprar um console Não sei o que É uma solução Bem legal Não é absolutamente A mais barata Aliás Nesse ponto Pô, quero resolver assim É a mais barata Se não a mais barata Oficialmente é um cabo HDMI Você dá um jeito De conectar no seu quarto Na sua sala Tem várias maneiras Pode fazer por dentro Das paredes e tal Enfim, de maneira que também Fique bem legal Mas eu achei bem prático Eu achei bem funcional Essa parada de ligar os controles No negocinho Já funcionar É muito bom Eu posso controlar O meu PC daqui também Pelo Steam Controller Eu consigo controlar o mouse Eu poderia ligar o mouse E um teclado E usar o meu computador Aqui da sala Tempo real 1080p60 frames 50 dólares Um baita investimento Eu queria muito um Tanto que hoje Eu já comecei a zerar jogos Que estavam parados Porque eu não tinha muito saco De jogar dentro do meu estúdio E agora eu zerei Porque ficou muito mais gostoso De jogar aqui na sala Como vocês puderam ver Realmente a funcionalidade É muito boa Ele também serve Para placa de captura Então se você quiser Gravar uma gameplay Na sua sala Do PC na sala Super funcional Gostei Pra cacete Recomendo Muito É um investimento Que realmente valeu a pena E eu estou feliz De trazer aqui para vocês É mais algo pessoal Do que profissional Mas fica aí o conselho A dica A Steam não me paga Mas realmente É uma solução bem legal Para esse tipo de coisa Beleza amores Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Se favorito Se inscrever no canal Para ver mais conteúdo Espero vocês numa próxima Um beijinho Nessas bundinhas Branquinhas Depiladinhas E tatuadinho ali Para te faria Um milhão É nóis Munecado Tamo junto Até a próxima Tá quente brother Puta vida Fui Tchau 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 Tchau